E a CBF passará por eleições. Sveiter, não o Luiz Sveiter, mas o filho dele, contra Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. O Sveiter é apoiado por Ricardo Teixeira e Marco Paulo Deonero, que apesar de suspeitos, banidos pela FIFA, ainda influenciam no poder. Todo mundo sabe disso. Eu acho que precisamos de um presidente de CBF que seja um outsider, seja alguém de fora, quem sabe alguém do mercado contratado para isso. Claro, não vai ser porque a política fala mais alto. Eu fico imaginando o dia em que nós teremos um grande nome aí que se proponha a tomar as rédeas da CBF. Paulo Nobre, Carlos Alberto Parreira, pessoas que já contribuíram para o futebol, que conhecidamente são diferentes e que não entram em política. E aí nós temos a explicação porque Carlo Ancelotti não aceitou ser técnico da Seleção Brasileira. Quem é o presidente? Hoje é o seu perdiz, que é membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Com essa bagunça, não ia dar certo mesmo. Pobre futebol brasileiro. Até mais.